Jair Bolsonaro, sujeito muito preocupado com a economia do nosso país, estabeleceu uma grande prioridade no orçamento de 2021. Aí você vai falar, pô, mas de novo você vai falar de orçamento, o que foi? Caramba, você enche o saco mesmo quando quer uma coisa, hein, moleque? Ah, aumento de investimentos dos militares, aumento de salário de militar, é isso que eu vou falar de novo? Não, você já falou aí. Ah, você vai falar sobre diminuição do investimento em saúde e educação, dos gastos inscricionários? Não, isso aí eu já falei também, você já sabe disso. Ah, mas então você vai falar do quê? Da emenda de relator? Pô, cara, já sei, da emenda de relator, não enche mais o meu saco com esse negócio de orçamento. Bom, a peça orçamentária, ela é uma peça que é gigantesca, né, o orçamento do país é um negócio gigantesco, né, e quando eu falo gigantesco, é um negócio gigantesco mesmo, assim, cada orçamento de cada ano é mais robusto, tem mais páginas do que a Bíblia, a Bíblia na sua versão mais completa. Aliás, eu arrisco dizer, inclusive, que o orçamento é uma peça que nunca ninguém leu o orçamento de nenhum ano, ninguém, nem o próprio relator do orçamento. Por quê? Porque o orçamento completo, por inteiro. Por quê? Porque o orçamento, ele é setorizado, né, vocês estão aí mais ou menos familiarizados, né, com o sistema de relator da Câmara dos Deputados, né, o que é um relator? Relator é um sujeito que pega um projeto de autoria de outra pessoa, né, a pessoa não pode ser autor e relator ao mesmo tempo, então outra pessoa apresenta um projeto e o relator é aquele que promove a audiência pública, é aquele que dá a redação final do texto da lei, então o autor apresentou a lei com determinado texto, ele deu uma ideia, mas aquela ideia tem algumas falhas, às vezes ele apresentou artigos que não eram numa legislação específica que era pra mudar, mas em outra, ou mesmo o relator complementa, deixa mais robusta, amplia o escopo da matéria, enfim, relator é o sujeito que tem o poder sobre o texto final, né, do texto do autor. Um exemplo de relatoria feita em parceria, né, e de um trabalho excepcional do deputado Vinícius Poit, né, um parceiro, foi o Marco Legal das Startups, né, eu fui um dos coautores do Marco Legal das Startups, né, de trazer segurança jurídica e desburocratização e diminuição de custo, blindagem dos investimentos do investidor anjo nas startups e o Poit foi o relator, sujeito que fez um grande trabalho de realizar as audiências, de escutar todos os setores pra fazer o melhor texto possível, de escutar todas as lideranças partidárias pra conseguir maioria, pra aprovar o texto também, né, democracia não é aprovar o que a gente quer, ainda mais no parlamento, a gente vê muito isso, né, nunca a nossa ideia vai ser 100% aprovada, acatada, porque você tem outros 512 que pensam diferente de você e você precisa chegar no mínimo denominador comum, que é um grande trabalho, né, imagina, se na sua casa, na sua família, às vezes que der quebra-pau pra saber qual restaurante vocês vão, imagina, né, definir o regime jurídico, né, de milhões e milhões de estabelecimentos, de empresas, fazer 512 pessoas concordarem em termos mínimos pra fazer aquele projeto andar, enfim, né, um exemplo disso foi aí a relatoria do Poit no Marco Legal das Startups. Com o orçamento, diferente de outros projetos, o orçamento tem vários relatores, você fala, mas como assim vários relatores, várias pessoas vão lá e decidem quanto de dinheiro vai pra cada lugar, mas no final das contas, quem decide, quem dá a palavra final sobre, é o seguinte, tem um relator que é o principal, né, o relator geral do orçamento e você tem os relatores setoriais. Os relatores setoriais são, como o próprio nome já diz, relatores que relatam os setores do orçamento. Então, o orçamento pra educação é um relator setorial. Ah, pra infraestrutura, outro relator setorial. Vários relatores setoriais na Comissão de Orçamento pegam partes do orçamento que o governo manda a proposta, né, o governo manda uma peça orçamentária pronta. Fala, ó, Congresso, aprove isso. Aí, você tem a discussão lá entre os relatores setoriais sobre as prioridades pra cada programa, etc e tal, tem pequenas modificações, muito dificilmente você tem alguma grande modificação na peça orçamentária do governo, mesmo porque a maior parte dos nossos gastos são gastos obrigatórios, né, são gastos que o governo precisa enviar e gastos que o Congresso precisa aprovar. Não interessa a vontade do Presidente da República, do Ministro da Economia ou do Congresso Nacional, né. Exemplo de gastos obrigatórios. Previdência, né, um dos maiores gastos obrigatórios que a gente tem é pagar aposentado. O Presidente da República não pode simplesmente mandar um projeto e falar, olha, eu vou dar um calote na Previdência, não vamos pagar os aposentados esse ano. E o Congresso fala, beleza, não vamos pagar. Não, sem condicional, isso não pode acontecer. O Supremo derruba no outro dia. Outro gasto obrigatório é o salário do servidor público, né. O Presidente da República não pode simplesmente falar, olha, eu vou deixar de pagar todos os funcionários públicos, um trilhão de reais que a gente gasta com funcionários públicos, vamos parar de pagar. O Congresso também não pode falar, ok, vamos parar de pagar. pagar. Não. Então, gastos obrigatórios são esses aí que acompanham mais de 90% do orçamento, né. Então, o que se decide, né, é sobre ali o que sobra ali, os 5% que sobram de gastos que a gente chama de discricionários, né, que são gastos feitos de acordo com a conveniência, com a oportunidade, né, que tá dentro do poder de escolha dos agentes políticos, né. Uma medida discricionária é diferente de uma medida autoritária, né. Você fala, ah, discricionário é o quê? É fazer o que bem entender? Não. Discricionário significa que você, dentro de um quadro, né, estabelecido pela lei, você tem a liberdade de fazer um decreto, uma regulamentação, de definir o orçamento dentro daquela discricionalidade, dentro daquele quadro. Uma decisão autoritária é uma decisão que sai do quadro. Aí o cara, mano, sai, pinta o teto da capela assistindo a gente inteira com boneco de stickman. Aí, isso é a diferença entre o autoritarismo e o poder discricionário, né, uma coisa diferente da outra. Muito bem. Tô falando tudo isso pra dizer o seguinte, a escolha pros gastos discricionários, pra além do que a gente já falou, escolha, a maior parte da escolha dos gastos discricionários, né, aumentar salário de militar, aumentar investimento nas instituições militares, tirar de educação, tirar de saúde e pagar emendas de deputado e senador, né, isso eu já falei pra vocês em vídeos anteriores. O que eu não falei pra vocês, e eu fiz todo esse preâmbulo sobre o orçamento, como ele funciona, pra falar sobre como ele é robusto e o porquê, né, cada vez eu vou fazendo mais vídeos sobre ainda mesmo a peça orçamentária que a gente já aprovou, porque é um negócio robusto e que tem muita coisa pra se falar sobre o orçamento. O governo colocou como uma das suas prioridades, acredite se você quiser, e aliás, vocês devem se lembrar, mas antes de eu fazer essa lembrança pra vocês, sabe o que você vai fazer? Você sabe o que você vai fazer, né? Você sabe o que você vai fazer. Você vai pegar todo o seu orçamento, as suas emendas, e você vai mandar todas as emendas direto pro botão de se inscrever no canal, manda? Taca ali emenda, taca ali emenda. E aí, no botão do sininho, pra receber as notificações, você vai pagar toda a propina lá no botão do sininho. Feito isso, você deve se lembrar o quanto o, você que acompanha Arthur Duval, nosso querido deputado deputado estadual, né? A luta dele, né? A obstrução dele no orçamento paulista do estado de São Paulo, enviado pelo governador, porque previa, né? Em pleno momento de crise, de pandemia, acho que era um aumento de 80%, de 100%, praticamente dobrava o investimento com publicidade, né? Num período de crise, e você deve se lembrar como o Arthur desceu o pau, acho que até cheguei a comentar em algum vídeo no canal também, né? E pro pessoal que eu falo, é, mas não fala do Dória, eu falo, eu sou deputado estadual, eu sou deputado federal. Quando eu comento alguma coisa do governo estadual, eu não tô cumprindo a minha obrigação de deputado federal, eu tô, né, eu vencendo um comentário como qualquer pessoa testa o comentário, né? A minha função é executivo federal e eu tenho coisa suficiente no executivo federal pra não ficar olhando pra todos os estados, né? E pra além disso, pra além disso, né, eu tenho um sujeito que me representa na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Fala, como assim, te represento na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Quer dizer, então, que o Arthur é o química taguilha da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Quer dizer que ele faz o que você manda aqui. Não, ele me representa simplesmente porque eu votei nele, assim como várias outras pessoas votaram e tenho me orgulhado da atuação dele na Assembleia Legislativa. Muito bem, ele denunciou e ele bateu, né, nesse aumento de gasto com publicidade. Essa denúncia dele foi aproveitada por vários deputados estaduais bolsonaristas que falaram lá, lá, o calcinho apertado, aumentando o gasto de publicidade no meio da pandemia. Muito bem, nós criticamos lá na época, né, o governo do Estado de São Paulo. E hoje, beijam só, como já diria, não sei se foi a banda Strike ou se foi Clarice Lispector. Um dos dois disse, o jogo virou. O jogo virou. Na PELOA, projeto de lei orçamentária anual 2021, os gastos previstos com publicidade estatal partem de 151 milhões de 2020, 151 milhões de seu gasto em 2020, para a bagatela de 577 milhões de reais. Um aumento, meus senhores, minhas senhoras, de... Vou ler aqui quanto é que tá aqui no orçamento, porque se eu fizer cálculo de cabeça, eu sei que eu vou me danar todo. Quem faz direito é porque não sabe fazer conta. No máximo, sabe calcular a dosimetria de pena. Mas, de resto, é... Não sabe fazer conta, não. Isso eu digo pra vocês. É... Um aumento de 282%. 282%. 282%. E lembrando, né, é engraçado, né, quando eu vejo o Bolsonaro falando, não tem corrupção no governo, não tem corrupção no governo, não tem corrupção no governo aí, tá ok? Acabou, tá aí com o PT, tá aí. Só que não. É... Não tem investigação, não, né, acabou, tá tudo certo. Porque eu não quero acabar com a Lava Jato. Eu acabei com a Lava Jato. Porque não tem mais corrupção no governo. Esse aumento, né, no gasto com publicidade, ocorre em meio a uma investigação do Tribunal de Contas da União, que investiga duas coisas, né. Primeiro, a verba que o governo federal envia para as TVs abertas, né. Eu já mostrei pra vocês, no vídeo que eu falo sobre como Bolsonaro financia a Globo, apesar do discurso dele anti-Globo, que ele desproporcionalmente, né, financia também o SBT e a Record. Então, diferente da Globo, que você até teria uma justificativa, que é a audiência, que é superior a todos os outros veículos, no caso da Record e do SBT, eles recebem verbas muito maiores do que receberiam na proporcionalidade da distribuição de verbo por audiência. E isso, a investigação, é investigado pelo Tribunal de Contas da União, né, responsável por fiscalizar as contas públicas. Além disso, além disso, o Ministério Público Federal investiga também o direcionamento de verbas para blogs e veículos de comunicação que defendem o Palácio do Planalto. Oh, que engraçado, né. Melhor não criticar, né, senão o PT volta, né. Senão a blogosfera do PT volta, né. Lembra daquela história, né, do Petrolano, não sei o que, não sei o que lá, do financiamento público, dentro e fora da lei ali, da blogosfera petista? Pois é, pois é, pois é. Não vou falar nada, senão o PT volta. Então, esse aumento no meio do período da crise, coincidentemente, um ano antes da eleição, né. Nossa, um ano antes da eleição, no meio de uma pandemia em que está tendo um corte de investimento em despesa discricionária da saúde e da educação, vamos aumentar o gasto com o quê? Com propaganda do governo. É alegria. Já não basta a gente ter uma EBC que agora virou a TV norte-coreana, né, porque é o nível de propaganda estatal que chega da vergonha alheia, né. Apesar de ninguém assistir, é pago, muito bem pago, aliás, mais de bilhão, o nosso dinheiro. Então, tá aí, ó, sempre que você vê um bolsonarista falar que o Bolsonaro tá aí muito preocupado com a economia, não sei o quê, muda pra ele. Não é bom? Seu preocupação não é tão grande com a economia, por que ele tá tirando o triplo do meu dinheiro que ele tirou em 2020 pra fazer propaganda do próprio governo? Curioso, né? Curioso. Música Música